Nós estamos na série Moda Praia. Eu já falei pra você sobre as calcinhas ideais e hoje eu vou falar sobre os sutiãs pra cada tipo de corpo. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não deixa de se inscrever porque toda semana tem vídeo aqui pra você. Não deixa de curtir o nosso vídeo, enviar pras amigas, compartilha esse vídeo com as suas amigas e se inscreva no canal, ativa aí o sininho pra você receber todas as informações do nosso canal. Hoje eu vou continuar a nossa série Moda Praia e vou falar sobre o sutiã ideal pra quem tem muito busto e pra quem tem pouco busto. Pra quem tem muito busto, o sutiã ideal são nas cores mais escuras e que não tenham nem babados, nem bordados e nem aplicações. Ou seja, não tem nada. O ideal é que sejam estampas mais escuras ou cores mais escuras porque as cores mais vivas, aí sim, como é um tecido que fica exatamente em cima do lugar que tem o volume, se for muito estampado pode aumentar e se for com cores muito vibrantes pode aumentar. Então, os sutiãs que são mais escuros ou que tenham estampas mais escuras e que tenham estampas mais escuras e que tenham estampas mais escuras. Sobre os modelos, as cortininhas alongadas, que é aquele cortininha só que é longo, funciona muito bem. Os que são de faixa ficam muito ruins, gente, porque eles vão fazer um volume inteiro aqui e vai ficar tipo uma massa aqui, um volume na horizontal que você não vai curtir. Então, se você tem muito busto, não use biquíni de faixa e utilize mais os alongados. Evite também os biquínis com bojo. Primeiro que é super difícil achar um bojo no tamanho do busto maior. Até o bojo G costuma ser pequeno para o busto grande. Então, prefira os biquínis que não tenham bojo. Prefira os biquínis que tenham, talvez, aquele bojinho bem maleável só para disfarçar a marca de mamilo, essas coisas. Mas o biquíni que não tenha aquele bojo estruturado. Agora, se você tem pouco busto, biquínis, partes de cima, pode ser tomara que caia, pode ser um modelo faixa e pode ser o cortininha. Se for o cortininha sem bojo, vai ficar muito menor o busto. Então, se for cortininha, prefira com bojo. E aí você pode, sim, para aumentar, utilizar sutiãs que tenham bordados, que tenham babados, que tenham aplicações, aplicações de flores, qualquer tipo de aplicação, franzidos, porque eles ajudam muito a criar um volume de busto. Então, para você que tem pouco busto, prefira esses sutiãs. Ou tomara que caia, ou de faixa, ou com aplicações. E, de preferência, em cores claras, em cores vibrantes, ou até mesmo esses tecidos que são mais brilhosos, que volta e meia ficam na moda. Eles também aumentam bastante a proporção. E você, tem alguma dúvida sobre o sutiã do biquíni? Escreve aqui que eu vou tentar te ajudar. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha e compartilha com as amigas. E não perca o nosso último episódio da nossa série Moda Praia. Eu vou falar sobre maiô. Eu espero você!